Música Fala galerinha do Youtube, aqui sou eu novamente com mais um vídeo Não sei qual que é de águia, dessa vez eu não condi-lo E virei conversar com vocês Tirei de fazer um comunicado no caso né Para vocês Inscritos no meu canal Então É Ah, então eu não reparei muito nas minhas edições Porque eu não sou muito bom em editar Estou aprendendo ainda a editar vídeos Então eu não quero julgamento Ah, mas como você não sabe gritar bem? Não, eu não sei editar bem Estou aprendendo ainda Prego campo, mas por enquanto eu sou novato nas edições Então pessoal, sem mais delongas Eu vou logo dar o meu comunicado O meu comunicado é que agora eu estou trabalhando Como posso dizer, mais constantemente Como assim? Como assim? Agora eu estou trabalhando em um serviço Em áreas mais pesadas Então ficaram um pouco mais complicado E diz diariamente Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Uma dádiva dos ninjas Ah, mas você nem gravava vídeo diariamente Não vai ter diferença nenhuma É Tá, eu sei disso Mas é que agora eu posso ficar mais dias ainda Sem gravar vídeo Porque quando eu chegaria bastante cansado Tudo que eu estou lendo para fazer Isso também que tenho, né? E também fazer as edições Então será um pouquinho mais difícil Vídeos diretos, sabe? Hum, então isso é um adeus Deixar de gravar vídeo E ir abandonar o canal? Não, capaz Eu tentarei gravar vídeo Sim, trarei sim vídeo para vocês Mas não será com muita pretência Então se eu ficar bastante ausente Três, quatro dias sem gravar Será devido Esse meu serviço, sabe? Esse bastante esforço físico Que eu quero fazer Falei bastante cansado Também depois tenho as minções E meu afazeres Espero que vocês me compreendem Sabe? Me entendam Não precisa ficar triste Que eu Eu farei vídeo para vocês Assim que possível Esse pênis está suco É, está suco, né? Eu farei vídeo para vocês Assim que possível É que eu estou dando esse recado Para não deixar vocês preocupados Falando para vocês O motivo da minha ausência Para vocês não ficarem Preocupados comigo Fala, vou te matar agora Vamos te matar Vamos te matar Basicamente O recado que eu tenho para dar a vocês O comunicado é esse mesmo E eu ficarei ausente no YouTube E esse será o motivo da minha ausência O meu trabalho Instante E por isso eu ficarei ausente Ah, por vários dias? Por alguns dias Sim, por alguns dias Não diria Eu não diria por vários dias Mas por algum dia Estou avisando para não deixá-los preocupados No meu canal Ok? É, vocês já ficam sabendo Mas clarei vídeo para vocês Assim que possível Se tiver novidade Qualquer coisa Clarei para vocês Novos vídeos Para vocês não ficarem sem vídeo também Mas eu não vou abandonar o canal Isso jamais Não irei abandonar Nem o canal E nem o jogo Continuarei Sobrando Eu continuei gravando Fazendo conteúdo Da mesma maneira Mas não Em frequência Mas clarei sim Da mesma forma Então é isso Pessoal Espero que vocês entendam Tenham um ótimo vídeo Obrigado a todos Que estão me ouvindo Que assistem meus vídeos De coração A todos Que comentam Dão like Obrigado a todos E um bom vídeo Até a próxima É isso Fui E foi assim que começou Essa história de amor Na partida desse som E você me conquistou Envolvendo e aquecendo Eu não estou de perceber Me tornaram de minhas cintas Mas não vou descansar Eu acho que vou Me apaixonar Na teoria De meu cinto Chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Na teoria Que você me faz A gente delirar Que loucura que me dá Não consigo despedar Os gengês que mandam ver E a gente não se parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Na teoria De meu cinto Chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Na teoria Que faz a gente delirar Eu acho que vou Eu acho que vou Me apaixonar Na teoria De meu cinto Chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Na teoria Que faz a gente delirar Que faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Na teoria De meu cinto Chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Na teoria Que faz a gente delirar Banda Dejavu E DJ Juninho Portugal Eu tenho probleminha Que faz a gente delirar Tá dando pra sentir Nem a minha raiva Ê E O A E O que é isso? 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 É porque você conhece oq, é assim que eu vi uma coisa Eu sou um jovem, eu sou eu já a garotosa de quem eu fico Eu sou fiquinha, eu sou um país Eu sou uma China, eu sou um país Porque eu estou em China, mano Eu sou um marado, eu sou uma minha mãe T intoes e gira O que eu acho que é o que eu acho, é o que eu acho Você wonder que ele está no seu dinheiro? Não tem algo mesmo Eu quero ver que você conhece Que não é a minha mãe? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.